Querido, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu joinha para nos apoiar. Nos últimos dias, alguns países pelo mundo têm vivido um verdadeiro caos. A tribulação que tem acontecido nesses lugares tem sefado a vida de muitos inocentes e trazido uma sensação de angústia sobre toda a Terra. Mas seguimos crendo que é o cumprimento da palavra de Deus e, aconteça o que acontecer, ele nunca perde o controle. A missionária Camila Barros foi usada tremendamente por Deus para deixar uma forte profecia direcionada para a América Latina e outros países do mundo. Ela diz que haverá um avivamento e que será um tempo de cumprimento de promessas. Além disso, ela fala de outros detalhes surpreendentes que você precisa ver. Por isso é de extrema importância que você assista esse vídeo até o final. E se você crê que Jesus está voltando, deixe seu amém aqui nos comentários. Fique agora com o vídeo. Deus te abençoe. O que trago hoje não trouxe antes, porque hoje trago novidade. Amém. 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 por muito tempo alvo de oração entre muitos europeus, pois eu vos digo que durante o tempo que chamam de frieza, eu reguei a semente, e se preparem, porque uma onda de avivamento atravessará América Latina, e vós não sereis conhecidos, pelos vossos pregadores, não sereis conhecidos pelos vossos cantores, mas neste tempo suscito eu um espírito de súplica, suscito eu um espírito de intercessão, e vós sois a minha centelha no tempo do avivamento, através da prática da oração, quem não orava vai orar, quem não acordava de madrugada vai ser despertado, o sono não vai disputar com o meu espírito, assim diz o Senhor, eu vos trago uma centelha de avivamento, e virá pela oração, a oração, a oração, a oração, a oração, eu levanto um necessito de intercessores, assim vos deixo a minha palavra, com ela a capacitação vos entrego, e a minha paz vos dou, quem pode adorar, o que o Senhor está revelando, nesta noite, adore! segura a mão de alguém, segura a mão de alguém aí, segura a mão de alguém aí, segura a mão de alguém aí, agora sacude essa pessoa, a irmã Camila ela está aqui desde cedo, ela não quer, ela quer assim porque ela está aqui até agora, ela vai querer o que o céu quiser para ela pegue a mão de alguém aí, sacuda essa pessoa e diga para ela, ninguém diga, ninguém para, freia ou trava a igreja, sacode essa pessoa e diz, ninguém vai parar a gente ninguém vai parar o maior movimento de intercessão pré-arrebatamento do mundo ninguém vai parar leva a canda na machaio senta dando glória oh presença santa presença santa reverência se está andando eu te aconselho a parar, porque o anjo de Deus está dando volta nesse arraial hoje aqui, não queira ver a sua espada não queira ver a força de seu braço rebaixada a nossa rebaixada belação rebaixada o rebaixada seja e reparação ei 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 Aos incrédulos se prepare Você vai ver Brasil, Bolívia Paz-me, Venezuela Você ainda vai ver Eles saindo de baixo Indo pro topo da lista Rabacanda, Aramante, Oremai Rebaraço, me canto Rebaraes Deus Vai ser tanto crente orando junto Tanto crente orando Que as praças vão ficar cheias E quando alguém perguntar o que é um show Você vai dizer, não, é os crentes se reunindo pra orar Os crentes estão orando, orando, orando Oremai A cidade vai ser povoada Por gente que ora A oração vai sair do quarto Vai invadir as praças da cidade Camaraço Calamancho, me canta Calamancho Deus vai usar a influência de nomes Que Ele tem dado dentro da nossa nação Pra levar o povo, não pras igrejas Mas literalmente para a rua E não é pra mostrar esboço novo É pra poder ser exemplo De como senhora 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 Ele é o nosso Velocinho Oh Ninguém vai parar a marcha da igreja Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós abençoamos essas vidas no Teu nome Te pedimos Recebe aí Senhor Perdoadas Salvas Lava com Teu sangue Ministramos sobre elas a alegria Alegria, 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 alegria Nós ligamos a salvação O recomeço O perdão Sobre a vida dessas pessoas Firma E glorifica 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 O Teu nome Oramos